Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus, que Deus te abençoe neste dia, que as potentes mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua querida família. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos chegando mais uma vez aqui, como sempre, com o nosso Devocional Diário, que Deus fale com você neste dia, através desta palavra e a série da semana é esta, né? Deus restaura o meu lar, Deus restaura o meu lar. E quantos lares precisam realmente da restauração de Deus? Talvez você esteja dizendo, é pastor, realmente o meu lar precisa de restauração. Então creia, Deus vai restaurar o teu lar em nome de Jesus. Se você crer, levante uma das suas mãos e já toma posse da palavra do Senhor. Eu quero ler com você hoje o texto que está no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 22 até o versículo 23, que diz assim, E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos ao que lhe diz Jesus. Se podes, tudo é possível ao que crer, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma das histórias mais comoventes da Bíblia, porque trata de um pai de família que tinha um filho que era atormentado por um espírito maligno. E a Bíblia chega a dizer que hora esse rapaz se jogava no fogo e outra hora se jogava na água. Você consegue imaginar como era o corpo desse rapaz? Consegue imaginar o sofrimento dessa mãe, desse pai, dessa família? Com certeza, a tristeza, o medo, o pânico, a dor reinava dentro desse lar. E sem eles não ter o que fazer pelo seu filho, porque não era uma questão física, era uma questão espiritual. Não era uma doença que podia ser tratada, era um espírito maligno. A Bíblia é muito clara quando diz que atuava no corpo do rapaz. Porém, quando ele ouviu falar de Jesus, esse pai ouviu falar de Jesus, a sua esperança ressuscitou no seu coração. Quando ele soube que Jesus estava na cidade, ele saiu levando o seu filho até Jesus. E a multidão era grande, que cercava Jesus. Então ele pede a oração dos discípulos que ali estavam, mas a Bíblia diz que eles não puderam repreender aquele espírito maligno. E foi de fato, então, necessário, né, chegar até Jesus. A palavra do Senhor hoje para a sua vida é esta aqui, ó. Libertação. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para você nesse dia. A palavra é esta. Libertação. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, aqui nos comentários, escreva assim, ó. Deus, liberta o meu lar. Por que a gente pede para escrever? Porque você está declarando no mundo espiritual, quando você escreve. Deus, liberta o meu lar. E tem pessoas na sua casa, na sua família, eu tenho certeza, aí no seu lar, que precisa de libertação. Então escreva o nome da pessoa, certo? Não se preocupe. A gente só vai estar orando pelo teu lar e pela tua família. Se você é novo aqui no canal e você ainda não se inscreveu, tem um botãozinho que está escrito assim, ó. Inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Aí vai abrir uma nova tela. Vai estar escrito assim. Todas. Vai aparecer assim um sininho. Todas e tal. Aí você clica na primeira. Todas. O que é que vai acontecer? Todos os dias você vai receber uma palavra do nosso devocional diário e no final uma oração com o pastor Reginaldo Santos. Eu quero, eu quero, se você assim crê e se você assim também quer, eu quero todos os dias estar enviando uma palavra de Deus para você, para você ser tremendamente abençoado, abençoada e orar por você também em nome de Jesus, tá bom? Faça isso, tá? Faça isso. Se inscreva em nosso canal, porque é bênção de Deus para a tua vida. A semelhança desse lar, existe muitos lares onde os espíritos do mal têm agido dentro de muitas casas, né? Escravizando pessoas nos vícios, certo? E mantendo elas ali presas dentro de cativeiros espirituais. Aquele rapaz era um prisioneiro, né? Dos espíritos do mal. E a sua família fazia de tudo para ver ele livre daquelas cadeias espirituais. Mas eles não conseguiram libertar aquele filho, né? Por que, pastor? Porque era espiritual. Até o dia em que aquele pai levou o seu filho até Jesus. Sabe, gente, eu fico aqui muitas vezes em oração. E o Senhor me revela essas palavras, me dara essas palavras, esses temas. Porque eu tenho certeza que talvez, neste momento, eu esteja falando com um pai que esteja passando por situações parecidas. Com mães que estão aqui, que estão passando por situações parecidas. Famílias inteiras que estão passando por situações parecidas, certo? E você já fez de tudo por esse filho. Você já fez de tudo por essa filha, por esse esposo, por essa esposa, certo? Mas ouça bem hoje, a palavra do Senhor para você é esta, libertação. Jesus tem o poder para libertar o teu lar desse cativeiro espiritual em nome de Jesus. Jesus, apenas declare com toda a sua fé e confiança em Deus. Diga agora, neste momento, Jesus, liberta o meu lar. E diga o nome da pessoa. Faça isso, creia, não duvide. Porque Jesus tem esse poder. Foi o que o pai pediu para Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. Você consegue imaginar isso? Ele pediu ajuda. E Jesus disse, se tu podes crer, é isso que Jesus falou para ele. Tu podes crer. Se tu podes crer, vai acontecer. É isso que Jesus está falando para você. Certo? Você pode crer. Se você pode crer, então vai acontecer na tua vida. Vai acontecer no teu lar. Em nome do Senhor Jesus. É o que o Senhor fez por esta mãe, por este pai, por aquele lar, pelaquela família. Por isso, ouça bem, não importa, não importa quão forte pode ser essa corrente, ou quão profundo seja esse poço em que essa pessoa se encontra. Apenas creia que Jesus tem o poder para libertar esta pessoa deste cadiveiro. E a tua casa vai voltar, sim, vai voltar a ter a alegria, porque o nosso Deus é poderoso para libertar. É em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero orar com você agora a oração do Salmo 91. A oração do Salmo 91 é uma oração de proteção e de libertação. Eu quero que você levante uma das suas mãos, que você fecha os seus olhos, e você pode fazer isso agora. E você ore agora com o pastor. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Oremos agora. O Senhor Jesus, tá bom? 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 Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te lia do passo do passarinheiro e da perte perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que foi de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu livrarei, poluei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, farta-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a palavra que eu declaro, em nome de Jesus, sobre a tua vida, o teu lar, libertação, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estamos de volta para dar sequência na nossa série Deus restaura o meu lar. Que Deus te abençoe e te guarde. Este foi mais um Devocional Diário com o pastor Reginaldo Santos. Até amanhã, querendo Deus.